Agatha, minha netinha linda, todas as noites eu agradeço a Deus por ter recebido o melhor presente, o milagre da vida, você. Cheguei à conclusão que nem em todas as minhas orações, e que não são poucas, eu conseguiria agradecer o suficiente, pois você, minha netinha, é tudo de mais importante para mim. Há quatro anos atrás, em uma noite linda, você nasceu, mas em meus sonhos, você já existia, e há muito tempo, e como as coisas são engraçadas, meu amor, você é exatamente como eu sonhei, eu não esqueço nada, lembro o dia que ouvi seu coração bater pela primeira vez, lembro de todas as vezes que te vi, quando você ainda morava na barriga da mamãe, e lembro de cada sensação que você me provocou, cada chute, cada soluço. Lembro do dia que você nasceu, da primeira vez que te vi, e te peguei no colo. Lembro de você pequenina, dormindo placidamente em seu berço, enquanto lágrimas rolavam pelo meu rosto, e eu pensava, é tanto amor que dói. Eu me lembro das noites que você chorava, sem que eu soubesse o porquê. Lembro do dia que você sorriu para mim pela primeira vez, do dia em que sentou, da primeira papinha, e do primeiro vovó que falou. Eu lembro de tudo, meu amor, e peço a Deus que conserve minha memória. Eu não quero esquecer de nada, e hoje, para mim, é um dia carregado de lembranças. Hoje você completa quatro aninhos. Meu coração vive um misto de alegrias e tristezas. Ver você crescer é lindo. Você tem se tornado uma criança linda, saudável, comunicativa e muito carinhosa. Nossos laços se fortalecem a cada dia, e com você mais aprendo do que eu ensino, e meu coração não aguenta de tanto amor. Por outro lado, essa transição de bebê para criança é tão difícil para mim. Ainda preciso me acostumar, entender que você não é mais um bebê. Desculpa, querido. Acho que você ainda vai ser para sempre o meu bebê. E é aí que mais uma vez entra Deus. E é nele que eu me apego e agradeço por você ser tão pequena e tão grande ao mesmo tempo. Sentimentos confusos, né, minha netinha? Mas assim é o amor. Esse amor louco que eu sinto por você. Esse amor que me consome do fio do cabelo até o dentinho do pé. Esse amor que é só seu. Parabéns, meu amor. Você é meu presente de Deus. E a você eu desejo tudo de mais lindo. Obrigada por ter me escolhido para ser sua avó. Obrigada por ter vindo fazer meus dias mais felizes. Obrigada por completar minha vida. E é lógico, te amo de todo o coração. De sua vovó, a linda. E lógico, também, não vou agradecer. Obrigada, meu Deus, por ser tão bom e misericordioso. Por operar milagres em minha vida. Obrigada por minha filha e minha linda netinha. Que sei, também são tuas. Obrigada. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Nem mesmo o céu, nem as estrelas, nem mesmo o mar ou o infinito Não é maior que o meu amor e mais bonito Me desespero a procurar alguma forma de lhe falar Como é grande o meu amor por você Nunca se esqueça, nem um segundo Que eu tenho amor maior como é grande o meu amor por você Mas como é grande o meu amor por você Amém 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 Amém